Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Como recomendou o Papa Francisco Estamos pouco a pouco com calma Tomando os elementos da sua exortação apostólica Amores Letícia Para que a nossa formação cristã Se enriqueça Um dos capítulos da exortação Levanta a situação da família hoje E neste capítulo O Santo Padre Apresenta alguns desafios Que correspondem muito àquilo que nós vemos Em nossa própria realidade Existe um desafio A função educativa O pai e mãe E o conjunto da família Tem a responsabilidade da educação Muitas vezes essa função É dificultada Porque os pais chegam em casa cansados Sem vontade de conversar Em muitas famílias E é tão comum O que digo agora também em nosso meio Em muitas famílias Já não há sequer o hábito de comer juntos E cresce uma grande variedade de ofertas de distração Para além da dependência da televisão Isso torna difícil A transmissão da fé Dos pais para os filhos Já recebi observações de muitas famílias Já vi inclusive Situações que foram flagradas De ir em uma mesma casa As pessoas estão ali durante uma refeição E os filhos Crianças ou adolescentes Mandando mensagens Mandando mensagens Às vezes uns para os outros Então não se conversa O que dificulta a comunicação interna na família Você prefere um relacionamento virtual Em vez de um relacionamento pessoal A proximidade Este é um grande desafio Pedagogicamente Não é que resolva Você simplesmente dizer Agora vou tirar o celular dos filhos É bom Caminhar na direção do diálogo É bom criar um clima De conversa dentro de casa De tratar os assuntos Quando caminhamos nessa direção Nós conseguimos A aproximar mais as pessoas Outro desafio Que foi levantado em várias partes do mundo E também entre nós existe É que as famílias Padecem de uma enorme ansiedade Parece haver mais preocupação Por prevenir problemas futuros Do que por compartilhar o presente Isto que é uma questão cultural Vê-se agravado por um futuro profissional incerto Pela insegurança econômica Ou pelo medo quanto aos filhos em seu futuro Ansiedade na família A falta de serenidade E tudo isso agravado pela situação de crise econômica E nós não ficamos fora Daquilo que o Papa observa Nós notamos Como as pessoas se tornam ansiosas Medrosas Temerosas em relação ao futuro Pensando nos filhos Pensando na própria sustentação Da família que aqueles dois Constituíram Como responder a isso? Aqui está o desafio E pouco a pouco Com a ajuda do Papa Nós apresentaremos também Algumas indicações práticas Desafio para a família Há poucos dias Eu celebrava a Santa Missa Como faço com frequência Na Fazenda da Esperança Em Mosqueiro Estamos agora Para terminar a construção De mais uma das casas Para os que são ali acolhidos Cada uma das casas Comporta 14 internos Depois nós construiremos Se Deus quiser E procuraremos os recursos Para tanto Construiremos as outras casas Que devem chegar a sete Mas eu percebia Conversando ali Com aqueles jovens e adultos Que estão na Fazenda da Esperança Como eles expressam Um outro desafio da família Que o Papa acena Com muita clareza A tóxico dependência Como um dos flagelos Do nosso tempo Que traz sofrimento Para tantas famílias E não raro Acaba por destruir as famílias Algo semelhante acontece Com o alcoolismo O alcoolismo também é droga O jogo de azar E outras dependências Quando eu recebo Quando eu recebo uma pessoa Na Fazenda da Esperança Nós estamos Encontrando já lá No fundo Na ponta da linha Depois que a pessoa Passou por tantas e tantas Situações Em sua família Trabalho E convivência E este é um desafio Sério O que nós Trabalhamos muito Na Fazenda da Esperança É o anúncio Do amor de Deus Para aqueles Que não São internados O anúncio Da palavra do Evangelho A proposta De sair de si Para viver A boa nova Do Evangelho E é curioso Ou sintomático Que quando você Faz este anúncio As pessoas Saem de si mesmas Começam a amar Ao próximo E amar a Deus O resultado É Que a pessoa Depois se torna Um homem novo Uma pessoa diferente Um jovem Que no próximo domingo Terminará o seu ano De experiência Na Fazenda da Esperança Domingo passado Ele me dizia Com uma grande alegria No coração Agora estou Completando o meu ano E eu disse Se você está feliz Ele disse assim Estou tão feliz Que eu quero passar Alguns meses Com a minha família Mas eu quero voltar Para a fazenda Para ajudar os outros Só uma resposta Dessa Valeria a pena Todo esforço Que se faz Na Fazenda da Esperança E pouco a pouco Vai entrando Esse ritmo Cada vez mais Nós temos hoje Um bom grupo De apoio Temos a sociedade Que Compreende A importância Do trabalho Da Fazenda da Esperança Temos a credibilidade Temos a credibilidade Que a Fazenda Já adquiriu No Brasil E em tantas partes Do mundo Então nós nos alegramos Nós ficamos De verdade Rejubilantes Quando vemos Os passos De um desses Irmãos nossos Que ali se encontram Outro desafio Que o Papa Levanta A família Poderia ser O lugar da prevenção E das boas regras Mas a sociedade E a política Não chegam a perceber Que uma família Em risco Perde a capacidade De reação Para ajudar Os seus membros Observamos As graves Consequências Dessa ruptura Em famílias Destruídas Filhos Desenraizados Idosos Abandonados Crianças Órfãs De pais Vivos Adolescentes E jovens Desorientados E sem regras A triste Situações De violência Familiar Que são Terreno Fértil Para novas Formas De agressividade Social Porque as Relações Familiares Explicam Também A predisposição Para uma Personalidade Violenta As famílias Que influem Nessa direção São aquelas Em que há Uma comunicação Deficiente Aquelas Em que Predomina As atitudes Defensivas E os Seus Membros Não Se Apoiam Entre Si Onde Não Há Atividades Familiares Que favoreçam A participação Famílias Onde as Relações Entre os Filhos Costumam Ser Conflituosas E violentas E as Relações Pais E Filhos Se Caracterizam Por Atitudes Hostis A Violência Do Seio Da Família É Escola De Ressentimento E De Ódio Nas Relações Humanas Básicas Esse É um Grande Desafio Para Nós Por Que A Violência Fazemos Essa Pergunta Todos Os Dias A Igreja Está Convencida De Que Se Nós Não Voltarmos As Bases A Situação Então Aqui O Discurso A Respeito Da Família É Muito Importante Se Não Voltarmos A Essas Bases Dificilmente Nós Conseguiremos Consertar As Situações Na Própria Sociedade Desafio O Enfraquecimento Da Família Como Sociedade Natural Fundada No Matrimônio Prejudica O Amadurecimento Das Pessoas O Cultivo Dos Valores Desenvolvimento Das Cidades Já Não Se Adverte Claramente Que Só União Exclusiva E Indissolúva Entre Um Homem E Mulher Realiza A Função Social Plena Por Ser Um Compromisso Estável E Tornar Possível A Fecundidade Devemos Reconhecer Observa O Papa A Grande Variedade De Situações Familiares Que Podem Fornecer Uma Certa Regra De Vida Mas As Uniões De Fato Ou Então As Uniões De Pessoas Do Mesmo Sexo Por Exemplo Não Podem Ser De Uma Forma Simplista Equiparadas Ao Matrimônio Com Todo Respeito As Pessoas Mas Não É Possível Para Uma Visão Cristã Equilibrada E Penso Que Vale O Mesmo Não Só Para Igreja Católica Mas Para As Outras Igrejas Cristãs Não É Possível Equiparar Essas Serenidades Ao Matrimônio Nenhuma União Precária Ou Fechada A Transmissão Da Vida Garante O Futuro Da Sociedade E Todavia Quem Se Preocupa Hoje Em Fortalecer Os Cônjuges Ajudá-los A Superar Os Riscos Que Os Ameaçam Acompanhá-los Na sua Tarefa De Educação Na Família Incentivar A Estabilidade Da União Conjugal Sabemos Que Avança Hoje Em Muitos Países Inclusive No Nosso Uma Desconstrução Jurídica Da Família Que Tende A Adotar Formas Baseadas Quase Que Exclusivamente No Paradigma Da Autonomia Da Vontade Ou Dos Sentimentos Embora Seja legítimo E justo Rejeitar Velhas Formas De Família Tradicional Onde Existe A Marca Do Autoritarismo Inclusive A Violência Isso 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 Deveria Levar Ao Desprezo Do Matrimônio Mas A Redescoberta Do Seu Verdadeiro Sentido E De Sua Renovação A Força Da Família Ensina O Papa Reside Essencialmente Na Sua Capacidade De Amar E Ensinar A Amar Por Muito Ferida Que Possa Estar Uma Família Ela Pode Sempre Crescer A Partir Do Amor Querido Irmão Querida Irmã Essas Observações Feitas Pelo Papa Francisco Levam A Um Belo Exame De Consciência Mais Adiante Na Exortação Diz O Papa Graças A Deus Porque Muitas Famílias Que Estão Bem Longe De Se Considerarem Perfeitas Vivem No Amor Realizam A Sua Vocação E Continuam Indo Para Frente Embora Caiam Muitas Vezes Ao Longo Do Caminho Partindo Das Reflexões Feitas No Sínodo Não Se Chega A Um Estereótipo Da Família Ideal Mas Um Mosaico Formado Por Muitas Realidades Diferentes Cheias De Alegrias Dramas E Sonhos As Realidades Que Nos Preocupam São Desafeios Não Caiamos Na Armadilha De Nos Consumirmos Em lamentações Em vez de Suscitar Uma Criatividade Missionária É o nosso Propósito E é assim Que nós Continuaremos Pouco a Pouco Conhecendo Estudando Essa Exaltação Apostólica Do Papa Francisco A Respeito Da Família Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos De volta Conversa Com o Meu Povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Estamos A Um Mês E Meio Do Início Do Congresso Eucarístico Nacional Que Acontecerá Aqui Na Nossa Arquidiocese De Belém Todos Sabemos O Quanto É Importante Que Cada Pessoa Se Sinta Convidada Convocada Chamada A Participar A Ajudar Na Realização Deste Décimo Sétimo Congresso Eucarístico Nacional Você Você Já Encontrou A Sua Forma Para Colaborar Talvez Você Me Diga No Alberto Eu Tenho Poucos Recursos Tenho Pouco Dinheiro Eu Tenho A Certeza De Que Nós Construiremos O Congresso E Já Está Acontecendo Assim Com As Ofertas Com As Ajudas Mais Simples E Que Nós Talvez Considerássemos Pequenas Nessa Reta Final Eu Estou Insistindo Muito Que As Pessoas Adquiram As Camisas Do Congresso Eucarístico Nacional Até Para Estarmos Bem Uniformizados Vai Ficar Muito Bonito Durante As Celebrações Do Congresso Então Nós Estamos Convidando A Vocês Mas Por Favor Adquiram Essas Camisas Na Cúria Metropolitana No Escritório Do Congresso Ou Então Nas Nossas Paróquias De Tal Forma Que Todos Tenham As Camisas Necessárias Para Que Nós Ajudemos O Congresso E Expressemos Externamente Através Das Nossas Camisas O Nosso Desejo De Estar Unidos Ao Congresso Eucarístico Nacional Nesses Dias Chegam Para Nós Os Resultados Da Coleta Nacional Uma Coleta Que Foi Feita Em Todas As Geosseses Do Brasil Pouco A Pouco Nós Estamos Recebendo Essas Ajudas Que Vêm Do Brasil Inteirinho Para A Realização Do Nosso Congresso Eucarístico Nacional Eu Agradeço Muito A Deus E Desejo Que Todas As Pessoas Que Aqui Vierem Para O Congresso Se Sintam Animadas Fortalecidas Sintam Que A Graça De Deus Acompanha E Nós Da Nossa Parte Seremos Anfitriões Deveremos Acolher Estas Pessoas Vamos Agora As Perguntas Que As Pessoas Nos Enviaram Para Que A Gente Dialogue A Respeito Delas E Busque As Respostas Dom Alberto Por Que Belém Se Tornou Sede Do Congresso Eucarístico Essa Pergunta É Muito Bonita É Muito Importante Quando Belém Foi Escolhida Como Sede Desse Décimo Sétimo Congresso Eucarístico Nacional Aconteceu No Período Da Chamada Sede Vacante Quando Arquidiocese Estava Sem Ancibispo O Administrador Diocesano Era Monsior Cid E Junto Com O Colégio Dos Consultores E Consultando O Clero E As Várias Serenidades Da Arquidiocese Tomou-se A decisão De Propor A Realização Do Congresso Eucarístico Aqui Em Belém Eu Me Lembro Que Na Assembleia Dos Bispos De 2009 Eu Também Votei A Favor Da Realização Do Congresso Em Belém Não Tinha A Mínima Ideia De Que Caberia A Min Organizar Este Congresso No Final Do Ano Eu Fui Nomeado Assebispo De Belém Tomei Posse No Dia 25 De Março De 2010 E De Do De De Belém Se Candidatou Por Que Nós Neste Ano De 2016 Completamos 400 Anos Do Início Da Evangelização Da Amazônia Porque O Evangelho Chegou Por Aqui E E comemoramos 400 anos da fundação da cidade de Belém. Temos a certeza que a realização do congresso traz consigo tantas coisas bonitas, tantos frutos. Posso dizer-lhes que as cruzes também chegam, o que é sinal de que se trata de uma coisa que pertence a Deus. Porque senão a tentação não apareceria. Portanto, nós temos a certeza de que estamos no caminho correto. Preparamos este congresso eucarístico nacional. Queremos realizá-lo de forma a que nós possamos dar esse testemunho para o Brasil inteiro da vida eucarística da nossa região amazônica. Continuemos com as perguntas que nos são apresentadas. A porta santa está aberta na Fazenda da Esperança, na Catedral, na Basílica de Nazaré. O Jubileu da Misericórdia vai até o dia 20 de novembro. Então, durante este período, a passagem pela porta santa, acompanhada, é claro, da confissão, da disposição de viver uma vida nova, da prática de uma obra de misericórdia, a Santa Missa, a comunhão, a oração, segundo as intenções do Papa. Então, nós podemos receber esta indulgência do ano santo jubilar da misericórdia até o dia 20 de novembro. Quando, então, eu farei este fechamento da porta santa, tanto na Catedral, quanto na Basílica de Nazaré. Pergunta agora que vem a respeito da juventude. Dom Alberto, eu gostaria de saber como é que a juventude pode trazer para lutar contra a violência? Há um trabalho muito bonito feito na igreja nos últimos anos, no Brasil, que é uma campanha contra a violência, o assassínio, o extermínio de jovens. Infelizmente, as notícias que vemos a cada dia, como também recentemente, mortes de adolescentes, de jovens em várias partes do Brasil, inclusive em nossa região, tudo isso traz uma preocupação muito grande para nós. Como nós podemos fazer? Se eu começo a ter um relacionamento mais respeitoso com as pessoas, se eu começo a ser mais acolhedor, se eu começo a praticar a caridade, eu vou desmontando essas coisas. Eu chego numa prisão, encontro um jovem que está ali detido. Se eu vou escarafunchar para saber que crime ele cometeu, eu vou fazer com que ele se torne cada vez mais complexado, menorzinho, porque ele já sabe que errou muito na vida. Se eu começo a estimular o falando do amor de Deus, valorizando, descobrindo o bem que está guardado dentro dele, mesmo que tenha cometido infrações graves ou menos graves, essa pessoa começa a se abrir no coração. É claro que existem outras coisas, por exemplo, a falta do cuidado com a educação, o desemprego, a falta de policiamento em nossas cidades e daí por diante. Tem uma série de coisas que precisam ser melhoradas. E aí eu digo o que o governo pode fazer, o que a prefeitura pode fazer, o que eu posso fazer, o que a minha vizinhança pode fazer. Quando você vai a uma comunidade. Essa semana eu fui à comunidade Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro, aí na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Que coisa impressionante. Uma igreja muito bem construída, a festividade, o arraial que faziam depois da Santa Missa, uma unidade, um gosto das pessoas valorizando a vida da igreja. Nós estamos contribuindo para que diminua a violência. Conseguimos sozinhos resolver tudo? Não. Mas vamos fazer a nossa parte. E penso que este é o ponto mais importante que existe. Ainda a juventude na próxima pergunta. Roberto, por que hoje em dia os jovens estão tão afastados da igreja? Eu agradeço a sua observação. Percebo que em tantos lugares da nossa Arquidiocese de Belém acontece o contrário. Existe uma presença muito importante, muito bonita da juventude, nas pastorais, nos movimentos, nos grupos de jovens, nos serviços, nas várias atividades da igreja. Uma sociedade muito pluralista, com defeitos na família, como nós observarmos na primeira parte deste programa, ameaça das drogas, a falta do emprego, não sei, uma série de coisas, é claro, podem fazer com que o jovem se sinta afastado da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa. A experiência que faço pela vida fora tem me mostrado que eu não preciso ter medo de falar de Deus, não preciso ter medo de falar do Evangelho, não preciso ter medo de anunciar o nome de Jesus Cristo, porque este nome é para ser acolhido e valorizado por todos, independente da idade em que as pessoas se encontrem. Portanto, a igreja viva bem a sua missão, e não só os jovens, como também os adolescentes, as crianças, os adultos, os anciãos, todo mundo vai se aproximar da vida da igreja. Uma pergunta agora que nos faz pensar no futuro, depois da nossa morte. Dom Alberto, existe vida após a morte? Quando nós rezamos o credo, dizemos assim, creio na vida eterna. Jesus no Evangelho diz que na casa do Pai há muitas moradas, e que Ele iria para preparar o lugar. O que significa, então, que nós temos sim uma vida a ser vivida junto de Deus. Nós temos o lado de cá, que vai até a nossa morte, e o lado de lá, depois da nossa morte. Quando? Na idade em que estivermos, na circunstância em que acontecer a nossa morte, nós vamos nos aproximar de Deus, no julgamento, na luz de Deus, que é julgamento e a misericórdia, para viver eternamente em comunhão com Ele. Então, é claro que existe vida após a morte. Um grande abraço para todos, desejo que nosso Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha, e também as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.